voltando aqui pessoal na nossa aula anterior fechar a renderização agora falta a gente criar a faca olha a faca então olha só se eu fizer aparecer tudo isso aqui ó hide selection opa hide how aqui tá ali é nosso garfo do do mais ou menos tamanho do prato nada me impede de eu pegar uma escala e aumentar ou diminuir tá legal que ele vai continuar a mesma coisa ao design que ele teve do lado bonitinho agora faca faca também não é difícil de montar eu vou criar uma faca bem simples eu quero que vocês devem eu quero que vocês faz façam outro tipo de faca tá a mesma coisa só que com mais segmentação porque porque não vou criar os dentes dela tá aqueles dentinhos que ela tem senão a gente vai ter uma vídeo aula de meia hora aqui tá vocês já viram que eu procuro fazer tudo em torno de dez minutos para não ficar tão enjoativo né na mesma vídeo aula mesmo vídeo aula e nunca termina tá então vou montar uma faca bem simples até porque a nossa primeira vez e depois vocês podem aumentar o número de segmentação para poder fazer os dentes aqui é bem simples também então vou pegar aqui ó uma visão topo vou pegar aqui o meu box e vou desenhar o box uma coisa interessante que o 3ds max faz é que ele mantém o número de segmentação anterior olha só eu tinha eu tinha montado meu garfo 4x4 ele desenhou a faca por 4x4 mas na verdade eu quero vamos ver aqui podemos deixar 5 aqui no primeiro e esse outro podemos deixar um porque a faca não tem garfo não tem dentes fizemos isso aqui maravilha tá deixa eu só esconder esses outros aqui tá e agora a gente vai voltar apenas para conversão do edtable poly nessa nossa faca tá ou então a parte de cima é um pouco mais embaixo né depois de beber certinho com o garfo e agora a gente vai ter que começar a trabalhar nessa nossa faca então visão topo por gentileza fazer o seguinte ó essa parte aqui a gente pode colocar mais aqui em cima essa parte aqui um pouquinho mais para o lado lado essa parte aqui também tá e esse aqui esse aqui pode ficar aqui mesmo não tem problema não ele pode fazer então um pouquinho mais para cima aqui ó pronto visualmente ficou um não grande não ficou muito bom é que a gente não terminou ainda tá depois a gente vai aplicar o surface papapá bonitinho acho que só troquei as bolas aqui deixa eu ver na visão topo acho que seria esse aqui mais para frente e esse aqui mais para trás né se você estivesse criado com mais segmentação como eu falei seria vários pontinhos aqui assim ó sei lá 30 50 vocês teriam que puxar um para frente e o outro para trás um para frente outro para trás para ele iria criar bem certinho os dentes né como vai ficar muito demorado vou fazer assim mesmo tá legal então ó visão perspectiva perspectiva a gente vai fazer o que pessoal a gente vai pegar ó clicar aqui com o control a gente vai selecionar todos esses do lado aqui vai ser a lâmina da faca tá aqui vai ser o cabo da faca então fizemos isso vamos pegar o r que é a escala e só no eixo z a gente vai baixar não deu certo porque ele tá baixando aqui também ó ele tá afinando o cabo aqui também tá vendo então vamos fazer o seguinte para dar certo isso aqui vamos pegar essa aresta aqui ó e vamos clicar no ring opa desculpa loop nunca nunca sei quando é ring quando é loop depende da orientação que a gente tá vendo né então clicamos aqui no loop ele fez a volta ao redor tá se não é um é outro e a gente vai utilizar a ferramenta aqui embaixo de quick slice para poder duplicar a segmentação tá que poderia ser feito até numa visão topo ó nada mais é do que continuar a segmentação né fizemos isso visão perspectiva ó agora tem dois bacana né agora eu garanto que vai dar certo vamos pegar aqui ó de table polygon selecionamos isso aqui e diminuímos a escala o que que ele fez pessoal ele diminui a escala só que dessa segmentação até esta e como tá bem próximo nem deu de ver quase né fizemos isso aí vamos pegar esse vertex aqui ó e vamos puxar pra frente e depois a gente pode utilizar essa aresta aqui ó eu acho que essa aqui acho que pode ser essa aqui se não for essa vai ser a outra e vamos dar um loop pra ele fazer a volta inteira e vamos utilizar aqui ó chamfer tá chamfer uma vez acho que duas vezes ou vamos tentar com uma vez só mas depois vamos tentar movimentar um pouquinho essa aresta aqui vamos dar o loop vamos tentar puxar um pouquinho pra trás pronto o que que ele fez ele fez o detalhe do cabo olha só apareceu o cabinho né que ficou muito bom tá a gente pode pegar e converter isso aqui agora converter não utilizar o surface né marco o segundo desmarco o terceiro coloca dois no interação no máximo três tá e agora vamos trabalhar mais um pouquinho aqui ele suavizou pode ver né pessoal podemos eu acho que até dar mais um chão por aqui loop chão ferro ó perfeito tá ali o nosso caminho isso aqui eu não fiz no garfo vocês podem até fazer no garfo é a mesma coisa é só criar um quick slice e chanfrar ele tá legal então essa faca eu quero que vocês repitam ela tá e façam ela com mais dentes primeiro faz normal depois façam ela com mais dentes né eu só vou fazer o seguinte aqui ó vou selecionar esses nossos polígons aqui isso aqui não vai e vou pegar e aumentar a escala dele ficou meio estranho a princípio né vamos tentar consertar isso aqui agora depois dá de diminuir um pouquinho se ficou muito grandão dá de baixar né fazer uma faca meio ondulada aqui ó tá legal tá aqui nossa faca então podemos aparecer todos os objetos da cena tá a gente pode comparar agora o tamanho bem certinho podemos ir numa visão topo acho que fica mais confortável na verdade a faca vai até lá como ela tá suave né vem até aqui assim pode pegar então e baixar um pouquinho maravilha maravilha tá de vez em quando bagunça janelas né ó então temos aqui nossos talheres tá é só pintar agora você pode utilizar uma cor a critério de vocês tá vou pegar aqui essa cor mesmo pra faca e pro garfo eu vou pegar deixa eu pensar esse aqui tá ali então essa cor é só agora tá pessoal depois isso aqui não vai interferir uma coisa bem interessante que a gente não fez até agora foi nomear os objetos se eu querer selecionar por nome depois teclando a H ou clicando nesse botão select by name o que que vai acontecer ele vai aparecer a lista com todos os objetos que eu tenho na minha cena né só que aí eu não sei o que que é o line 1 o que que é o line 2 o que que é o box 1 box 2 tá tá é geometria é shape mas e aí tá então se a gente renomear isso aqui ó por exemplo esse box 1 aqui o line 1 ok né o line 1 seria esse prato mas como que eu saberia que fosse o prato se eu pegar e clicar no prato e vir aqui ó painel de criação vamos colocar o nome aqui ó prato prato e a taça aqui vamos colocar o nome de taça se você quiser colocar em inglês glass tanto faz aqui vamos colocar garfo e aqui vamos colocar faca olha a faca tá ali então garfo faca prato taça fizemos isso aqui nosso projeto de banquete aqui já tá ficando legal né o que nos resta agora na próxima aula é fazer a mesa e a toalha depois a cadeira depois uma maçã tá bacana então por enquanto tá ficando show de bola vamos ver como vai ficar agora nas próximas aulas então é isso aí pessoal um abraço até lá tchau 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 Tchau.